Arrança Maturro! Arrança com uma pessoa... Um momento, um momento... Uma pessoa alegre, constantemente. A parte com essa roupa e paciente, não é verdade? Está atrás do cliente que não aceita a estoura. Já não é assim mesmo. A minha cara só vai passar uma barba assim, um cara! Ok. Essa estima de uma bestia. Quanto não? Eu tenho dois filhos e um quarto também. Agora, a segunda tenda é assim. Eu estava assim em shelter. Abra abriu? Correto. É tudo! Essa é a roupa de uma pessoa assim. Ela gosta de andar. Ela gosta de um alas. Então, ela também está muito chiquito. E agora, a pessoa está assim a surfer. E agora, a pessoa está assim a surfer. Uuuuh! Uuuuh! Uau! E está balia... Não! Como que é? Balia não está caindo, porra? Agora, a pessoa está acelerando. O go... Balia, com essa pia... Ah, disse que está a estoura. Ok, ok. Dale, dale, meu bá. O passo. O passo. Ok! E não está falha nenhum ticket. Sei que você está fazendo dia. No prassu. No prassu. Seitar is on fire, can you feel it? I can feel it, can you feel it? Minus e colegam ali seitar, curradona, invitadona, um mundo de cordial e nos eventos a cena especial Mucho nam bonita, inteligente, talentoso que la vayan a muy endigoso Manera e papo galdi seitar, sorr, junto que papis nandutu que la prepara, junto que mamis nandisecretaria e cliente un bon servicio a presentar Tecnologia ta demonstra avance e elevación Seitar sorr ta brinda creatividad e admiración trajando sam permane un familia de unión Wow, mi creación Si, a nos jovenan de seitar sor Si, por Como, como el papa más chiquito de seitar sor Mi habil pascor Si, a ranza maduro Mi nombre ta Ima habil pas celebra Diez años de servicio Diez años de bendición Seitar's always on the move So let's feel the groove It's carnival time, baby So let's shine Junto co Seitan Nos compañía nacional Nos pecham den el bacanal Pa' bien Seitan Y sigue que progreso En la DME Divo Panosur Panosur Y no baileo No baileo Paso a miti un sorpresa Gran y paposo Danji Mas gude aplauso Panosur Panosur Representando Centastor y Secretaria Eso Danji Panosur Happy zombie Ok